E aí, rapaziada, ele não batalha sozinho, sonhares, então encosta pra cá. Fabrinha, antes de começar essa batalha, eu só gostaria de falar com vocês que por mais que a gente tenha microfone, tenha uma caixa hoje, a conversa ainda atrapalha bastante, tanto perto da filmagem, certo? Que nós vamos passar essa filmagem pro YouTube, então atrapalha a conversa, atrapalha a conversa atrás dos MCC, atrapalha a conversa atrás do apresentador. Então, por favor, se for conversar, pode se afastar um pouquinho, hoje como tá um pouquinho mais alto, não vai fazer tanto é que não vai atrapalhar tanto. Sem mais delongas, 30 segundos, o Soyares desafiou e ele começa, certo? Então, só outro vídeo, DJ. Aí, boa, boa batalha da Chico. Boa, boa, boa batalha da Chico. Vocês abaixem lá, serve de anima toda a casa, mas sim, bem feito. Ai, que desfifo, vai em cima. Oh, 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 oh. Deixa puxar, deixa puxar, deixa puxar, oh. Seja original, se originalize, pra nunca se desoriginalizar, vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar? Seja original, se originalize, pra nunca se desoriginalizar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem! Oh, oh, oh. É sobre o resultado, é sobre o legado, sobre o improvisado E eu agilizo dessa faracuta que eu trago com luta E na disputa eu sempre priorizo vontade e verdade E eu pego minha fé nessa localidade Mas se é questão de acreditar ou não é da sua vocalidade Pois temos vocal, temos dono de som Pra fazer tal improviso, já você eu já nem sei Só é arrogante, por isso que eu já consentizo E da forma que eu priorizo Meu gai suente e improvisado já identifica Não é chica, é chico, mas só que césica no pé de ciclado Arroupado, vai perder pra mim, eu faço o seu fim Se dá pena, dessa forma tuca, eu tô na consulta Que é o dia de diadema E sem problema aqui pra você Pra terminar os patos, repara Desse jeito parceiro, vou te mandar mais cedo Pra dentro do jabaquara Pra dentro do jabaquara e de nota Da onde eu pensei que cê não volta Porque você é o problema desde diadema Não, hoje é desde derrota Por isso, parça Mano, então pega a sua casa, sua rima se anota Você veio aqui a pé, então você vai voltar pela mesma rota Farsa, você acha que eu tô brincando Não sou arrogante, parça, só que olha o que eu tenho Porque eu tenho todo preparo, mano Você tá ligado, você não tem o meu desempenho Se você tivesse o esforço que eu tenho Se você tivesse até esse mesmo empenho Aí você não me chamaria de arrogante Ao invés disso, você tem o mesmo ego que eu tenho Porra, farsa, na moral ser farsa Farsa, mano, na moral eu digo que cê não faça Farsa, porque você tenta, mas nunca aguenta Você é só um mala sem alça É por isso, parceiro, eu repito Você é um mala sem alça, é muita bagagem Mas não tem passagem, então aproveita que hoje é a passagem de graça Barulho pra essa batalha Martinhos do vagão Barulho pra essa batalha Muito obrigada, certo? E vamos na votação de quem começou pra quem terminou Barulho, quem gostou das simas do Soiares Com o tag, diferentemente Barulho, quem gostou das simas do A-Rex Certo, o A-Rex não adoro, mas tudo que vai Volta São do beat, DJ Laplante Só pra lembrar, tem que eu fico uma esposa com essa linha Pra deixar a gravação Laplante, tudo que vai É, vem chegando com a mão planta nessa porra Levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vou puxar um grito, certo? Quando eu puxar, eu puxar até se falou Movimento As vezes me sinto pequeno, insuficiente por dentro, me perdoa Movimento Me perdoa Movimento Mas eu sei que isso é minha vida, mais do que perca de tempo, obrigada Movimento Você se sente pequeno porque você tá no chão E porque você também está comendo na minha mão E para o movimento sem o foro com o perdão Só que você se esqueceu, não perdoamos caição E é por isso, parça, mano, que eu digo, hoje você perde, sabe? Mano, se é nerd, eu passo a voce Porque você é o Soyares Nessa noite, você é o Soyares Eu sou a cabra, eu sou o Gold Agora, mano, vê se aprende porque vai perder Eles não gritam pra mim e também nem pra você Só que vão fazer o quê? Porque é por hipofisia Não tem grito da plateia Só seus gritos de agonia Só seus gritos de agonia vai perder Na rebelia, hoje eu passo Vejo que eu trago Por isso, quem diria? Aê, meu tudo, a mão se crava Hoje eu sou um cão O raio na peste é só água que traga Porque pode ser até Alcalá, ele pode ver, vai perder Vai morrer porque comigo você não pode Aê, amigo Eu tive a minha opinião Sem ego Se eu pego Só tive a condição Colei vários vagão E tô do SP Fazendo R.A.P. Fazendo acontecer Quando falaram disso Da que eu nunca ia crescer Eu olhei pra minha quebrada Eu morrei que eu mato E o que? O Marro no preto Terceiro 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 Certo, família Vocês pediram Vocês terão Terceiro round na casa Quem começa a sonhar isso? Certo, família Quem começa a sonhar São 4222 os versos Então solta o vídeo DJ O que é que eu sei? Pra que eu sou? Tchau E aí, rapaziada Vamos passar aquela intensidade da hora Levanta a mão geral Levanta a mão geral Quem tá pagada pode encostar Aí, vou puxar um grito aqui de 6, tá certo? Yeah 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 Oh, oh Oh, oh Yeah 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 Tire salário do fogo de racista Picado Vamos fobre com madeira em trem Bate de cara no trem E aí Bate de cara no trem Bate de cara no trem E que só tem criança que não tem criado Que é o México Mãe do Zé Valeu Bate de cara no Trem Bate de cara no Trem Bate de cara no Trem Mas eu, sem minha limitação, o meu pé se assemelho Sem ter eco demais, meu rapaz Igual Narciso morre com o espelho Atajando os dois pelos da frente Aí eu espero que vá da sua mágoa Onde sempre o reflexo alia Onde vem seu fundo da água Mas só que eu vou ter que explicar Em cima desse instrumental Você caiu, não sobreviveu, virou com vida de monstro abissal Que monstro abissal se engana Por isso você só fala bosta Você reclama, reclama Força das Mariana, vive na força Olha só o que você fala, parceiro não passa Só que é um monstro abissal Como você fala isso se você é Abicamargo Mas muito sem sal Ok, meu rapaz já perdeu pra mim Porque é ruim, reclama do quê? Eu não sei, só que meu mano Eu podia te dizer, realmente eu ergo Barra Circo, vivi um rio que eu tava me afogando Só que depois que eu bebi uma gota Eu percebi que eu era o oceano Você é Abicamargo, truca Você tá na truca, por isso não é esse jeito homem Mas eu ergui pela cru, pela pele Eu tenho samba de Alcione E não deixe o rap acabar Então deixe o rap acabar Não, não deixe o rap acabar Diminui seu ego, rapaz Diminui o ego, aumento de nível, sabe por quê? Ok, como assim, força maru Eu vou te dizer Eu jamais vou deixar o samba acabar E nem acabar o R.A.P. Porque por hip-hop perder Primeiro o R.A.P. sem que morrer Primeiro o R.A.P. sem que morrer Me conheci, não proceder Mas eu te explico, amigo No verso eu entrego O R.A.P. nunca se retira a você O que importa o que você conquistou O que importa o que você vem falar O que importa quem tem Vários MCs e vários cantos Não é só o que somar Não é só pra eu somar Só que parceiro, porque eu tô vivo Realmente eu vou somar Quando vê a história do C.I.S.A.R. eu bota no livro Só que parceiro, você é uma vaca Não fala porque você é uma vaca Na história do C.I.S.A.R. eu não tô em página nenhuma Eu sou a própria capa Barulho Barulho pra essa batalha Certo com a menina, a votação Quem começou, pra quem terminou Barulho pra quem gostou das rimas Do Soiares Computado, diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas Do A.R.A.P. A R.A.P. passando pra a próxima fase Muito barulho pro Soiares Barulho Número de um a quanto? Quatro Fala Um a quatro Do A.R.A.P. passando pra a próxima fase Do A.R.A.P. passando pra a próxima fase Do A.R.A.P. passando pra a próxima fase Dois!